Oi gente, tudo bem? Eu sou a R.R.B.D. e bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou continuar aqui com a saga de máscaras para cronograma capilar, porque a gente precisa aí de ter opções para tratamento. Se você gosta de vídeo assim, de máscaras que eu trago diretamente para vocês para o cronograma capilar, deixa o like e vamos para o vídeo. Então aqui a primeira máscara que eu vou trazer para vocês é uma máscara nutritiva, muito nutritiva, mas também tem uma ação hidratante, essa daqui da Dailie Coifé. Muitos de vocês me perguntaram se essa marca que é compatível com o Ené, ela é super compatível com o Ené, não tem nenhum tipo de parafina, não tem nenhum tipo de petrolato, nada disso, não é testado em animais e vocês vão amar porque ela é muito concentrada e tem efeito teia de aranha. Essa daqui é a máscara chocolate com castanha do Pará da Índia, que vem também com argã. É um tratamento intensivo para cabelos que passam por processos químicos fortes, hidrata e nutre os fios. Ela é mais de nutrição por conter aqui a castanha do Pará e o óleo de argã, mas também contém o chocolate, que é ótimo para hidratar o cabelo. Aqui essa máscara está dizendo que você pode usar após o shampoo. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, use shampoo transparente ou perolato, que vai limpar muito o seu cabelo. Essa daqui, ela tem um cheiro muito bom. Eu já usei uma outra também de açúcar há muito tempo atrás, aliás, maravilhosa. E meu cabelo ama muito. Está vendo que tem pouquinha? Porque eu uso ela de vez em nunca para não acabar. Se você está procurando uma máscara aí, na verdade, todas as máscaras da Dyeco e Fé são liberadas para enesadas. Tem link aqui, vou deixar o link do representante direto para vocês. Conversa com ele, vê qual que é melhor para você, se você quer uma hidratação e nutrição, se você quer uma que serve para todas, ou se você quer uma indicada, também é maravilhosa. Tem uma que a Titia usa há muitos anos, é a de mel com queratina, se não me engano, amarela. Ela ama, o cabelo dela super se adaptou. E a Dyeco e Fé também é, como eu falei para vocês, super indicada para quem tem um cabelo frágil, porque ela é mais concentrada e trata profundamente os fios. Então, se você quer saber qual máscara de nutrição aí, diferente das Novex, que é mais fácil de encontrar, se você quer comprar pela internet, vou deixar o link aqui embaixo do representante, é só conseguir aqui essa máscara nutritiva da Coifé. E eu gosto pra caramba porque ela é diferenciada, então o tratamento dela é muito mais profundo por conter mais ativos concentrados. E também o efeito teia dela é muito legal. Então tem vídeo dela aqui no canal, se eu achar, vou deixar aqui em cima para vocês, para vocês verem lá como que é o tratamento e o resultado também, como que fica no cabelo, tá? Uma máscara também de hidratação para o seu cabelo, principalmente para as pontas ressecadas, é essa daqui, Omai. Essa daqui é a oleosidade nadinha da Omai Cosmetics. Ela é bem baratinha, é uma marca que você encontra Renner, Riachuelo também já tem, Navan tem também. Tem máscara da Omai para todas as etapas do cronograma. Essa daqui custa em torno de R$19,99. Ela tem 300ml e dura muito, porque você vai fazer hidratação aí duas, no máximo, duas vezes na semana. Então ela vai durar praticamente dois, três, quatro, cinco meses, dependendo. Como eu tenho muitas máscaras, essas daqui acabam durando um pouco mais, porque eu vou testando outras também. Mas para hidratação e nutrição, essa daqui é maravilhosa, principalmente para pré-shampoo, porque ela é própria para pontas, para restaurar as pontas do cabelo. Nessa pegada também de máscaras aí que você encontra em loja de cosméticos, eu trouxe essa daqui da Gerer, é a máscara fitoterápica Cresce Fios. Tem biotina e panthenol para crescimento dos fios fortes e saudáveis. Essa daqui da Gerer, eu já uso faz um tempo, essa já é a minha segunda máscara. Eu gosto pra caramba dela, o cheiro dela é muito suave, ó. E ela também é bem concentrada. Tem a Desmaia Fios também da Gerer, que é maravilhosa para hidratação e reconstrução. Se você puder adquirir, se você já usa máscaras da Gerer, deixa aqui embaixo para eu saber qual que você usa, para eu tentar trazer para vocês, né, para as outras meninas também, uma resenha mais profunda delas. Essa daqui é ótima para quem faz aí reconstrução também, tá? De hidratação e reconstrução. Se você procura uma máscara aí que vai restaurar o seu cabelo, vai deixar o cabelo mais bonito, mais encorpado, essa daqui é... Então, se você procura uma máscara de loja de cosméticos mais fácil de encontrar, tem a linha completa. Tem máscara, shampoo e condicionador, tá? Da máscara de Gerer. Então, é isso, gente. Fica por aqui. Essas foram algumas máscaras aí diferenciadas para vocês que procuram máscaras mais fáceis, máscaras mais, vamos dizer assim, concentradas, para quem não gosta tanto de outras marcas como Scala, Novex e tudo mais. Essas daqui também são o ideal, tá? Eu fico muito feliz de trazer para vocês esse tipo de conteúdo, porque nem sempre, né, eu entendo vocês, nem sempre um produto que foi bom para mim é bom para você. Então, se você puder aí depois adquirir uma máscara que seja ideal para você, vai ser muito bom saber que eu ajudei nesse processo. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se você quiser saber de outra marca, se você quiser saber aí de outra máscara, deixa aqui. Mesmo que eu não consiga comprar, vou pesquisar a fundo e trago para vocês, tá bom? Fico por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!